Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês a respeito do processo de desmama das bezerras aqui em casa. Eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo, mas antes de falar para vocês do assunto principal do vídeo, se você quer me mandar uma mensagem, quer bater um papo comigo, quer me mandar uma sugestão de vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para você mandar lá. Fica aberto para todo mundo que quiser mandar mensagem para mim. Ou você pode deixar um comentário aqui embaixo. Fico muito feliz quando vocês comentam aqui. Pode deixar uma sugestão de vídeo, alguma crítica, alguma ideia. Pode comentar aqui embaixo que eu respondo todo mundo com o maior prazer. Então, bora para o vídeo. Aí pessoal, esse aqui é o primeiro estágio dos bezerros. Aqui pessoal, eles ficam aqui durante 30 dias. A gente amarra eles debaixo dessas abas. Tem essa aba aqui de cima, tem uma aba lá de baixo e tem uma outra aba lá em cima. Aqui tem amarrado quatro bezerros. Esse aqui nasceu antes de ontem e esse aqui pessoal, nasceu hoje, como vocês podem ver. Nasceu hoje a mãe dele aqui de fora, aqui beirão. Por que a gente deixa eles aqui 30 dias, pessoal? Porque esses bezerros, eles precisam ganhar uma certa resistência. São muito frágeis ainda. Então a gente deixa eles durante 30 dias aqui para depois estar levando ele lá para os bezerreiros, para evitar que os bezerros maiores acabem pisando, acabem machucando eles lá no bezerreiro. Aqui pessoal, eles tomam 5 litros de leite durante todo o dia. A gente divide 2 litros e meio de manhã e 2 litros de leite à tarde. Durante esse estágio pessoal, eles só tomam leite, não comem ração, nada. Só leite durante o dia todo. E quando a gente vem para cá pessoal, para o bezerreiro, aqui a gente começa a implementar um pouco de silage lá, como vocês podem ver lá. Está comendo um pouco de silage. E uma ração de bezerro, junto com o leite que a gente dá aqui. Só que a gente diminui esse leite, essa quantidade de leite que a gente dá. A gente não dá mais 5 litros de leite. Mas a gente começa a deixar silage para eles experimentarem. A gente faz aqui uma ração, como vocês podem ver. A gente faz uma ração aqui para eles começarem a experimentar essa ração. E esses bezerros pessoal, eles ficam aqui durante 90 dias. Então eles ficam durante bastante tempo aqui. Então a gente acaba tendo que dividir eles. A gente divide os maiores e a gente fecha do lado de cá, porque senão eles acabam machucando os menores que estão do lado de cá. Então como vão ficando maiores, vão ficando mais desenvolvidos, a gente passa para o lado de cá. E aqui a gente mocha eles, como vocês podem ver. A gente usa o ferro quente, a gente acaba mochando eles aqui. Para depois não ter que mochar quando é maior e ter que fazer cirurgia. Então eles ficam aqui. Depois de 90 dias, pessoal, eles vêm para cá. Eles vêm para o terceiro estágio, que a gente fecha eles. Aqui, no segundo estágio, vocês viram que consome 50% de leite de manhã e não consomem o leite à tarde. A gente implementa aí uma ração de bezerro e implementa também a silagem para eles começarem a experimentar essa silagem. Aqui, pessoal, aqui já não tem mais leite. Aqui é somente silagem e ração para eles. Eles ficam aqui durante mais 90 dias. E como vocês podem ver, silagem à vontade no coxo. Aqui eles já estão completamente desmamados. O que acontece aqui, pessoal? Aqui a gente vende os bezerros machos. A gente seleciona as bezerras. Essa bezerra que está doente. Vamos ver se essa semana ela dá uma plumada. Estava bem mal semana passada. Aqui a gente seleciona as bezerras fêmeas e ficamos somente com os bezerros machos, pessoal. Nesse estágio aqui a gente faz a venda dos bezerros machos. Essa aqui é uma exceção que a gente está criando ele aí para reprodutor. E a gente seleciona as fêmeas. E elas ficam aqui durante 90 dias para ir para o último estágio, que é o estágio lá embaixo que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Lá beirando o córrego do lado de lá. Pessoal, como vocês podem ver, esse daqui é o último estágio que elas ficam aqui com a gente. Como vocês podem ver, a gente seleciona bem as bezerras no terceiro estágio. Por quê, pessoal? Porque uma bezerra, do momento que ela nasce até ela parir, ela vai demorar cerca de dois anos e meio a três anos. Então é muito investimento, principalmente relacionado ao tempo, demora bastante. E o investimento financeiro também não é baixo. Para você criar uma bezerra, no momento que ela nasce até esse ponto aqui, pessoal, não fica barato. Então você tem que selecionar bem as bezerras, porque na hora que elas vêm para o curral da leite, ela tem um alto potencial produtivo. Para você não perder todo esse tempo e todo esse investimento que você fez durante todo esse processo. Só que, pessoal, elas vão ficar aqui com a gente por mais de 90 dias até ela ir lá para o pasto, onde elas vão ficar lá até a parede. Uma exceção só é aquela bezerra do lado de lá. Ela é uma bezerra mais velha. Só que a gente trouxe ela para cá porque ela estava sentindo muito lá no pasto. A gente fechou elas aqui para estar tratando. Então nesse estágio, pessoal, elas vão ficar aí mais 90 dias até ir para o outro pasto. E lá, na hora que ela estiver chegadinha, a parede, a gente desce com ela aqui beirando o curral. A gente amansa ela no coxo e ela fica aqui junto com a zaca durante todo o período de lactação. Pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Pessoal, se vocês quiserem que eu faça aqui no canal um vídeo a respeito da fórmula, tanto de ração para bezerro quanto a fórmula aqui de ração para vaca, vocês deixem aqui para mim nos comentários que eu faço o vídeo aqui para vocês. E se esse vídeo que você assistiu, se esse conteúdo que você assistiu agregou para você de alguma forma, peço que você deixe o like aqui para me ajudar esse vídeo a ser recomendado para mais e mais pessoas. Quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal!